Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Garagem 20, Daniel Mendes aqui com vocês e hoje vamos fazer o primeiro unboxing do mês de agosto e temos duas novidades a caixa não está aqui já aberta para pegar as miniaturas e hoje a gente vai mostrar para vocês as primeiras miniaturas da escala 1.64 da Hot Wheels que a gente está adquirindo para o Museu Garagem 20 eu confesso que não sou nenhum especialista nessa escala de miniaturas, estou aprendendo inclusive quem quiser deixar nos comentários desse vídeo, qualquer sugestão de leitura qualquer comentário que possa nos ajudar aí, a gente já fica extremamente grato as encomendas estão vindo de Santa Catarina do meu amigo Pablo, colecionador de Hot Wheels vou deixar para vocês também na descrição do vídeo o link do Instagram do Pablo uma pessoa super gente fina, recomendo a todos que quiserem incrementar essa coleção de Hot Wheels ok? Então sem mais delongas, vamos abrir a caixa aqui, vamos ver o que tem aqui dentro pedindo aqui manejar, vamos lá né? Muito bem embalada, todas as minas aqui com bastante proteção bem pessoal, a gente procurou aqui na temática, dar um destaque aqui para a Volkswagen né? uma marca que todos nós gostamos aqui, vamos ver as encomendas estão aqui muito bem embaladas, opa vamos lá, então vamos um a um aqui cool combi é a primeira, esse é um Hot Wheels clássico aí, tem muita gente que inclusive customiza com vários formatos, está aí chegando para a nossa coleção, não poderia faltar Volkswagen Squareback bacana, pintura sai blusa, um jogo de cores aí muito bacana depois a gente faz um review detalhado aqui com relação à questão da qualidade da Mini a gente vai deixar aqui vamos ver o que temos mais aqui Volkswagen Cafe Racing, aí estilizado aí com os logos da Moon Eyes Moon Eyes é uma conceituada empresa aí de performance americana vamos ver o que temos aqui, opa tem um aqui que eu vou deixar aqui, uma surpresa engraçada ah, pegamos aqui uma série especial da Hot Wheels Corvette a embalagem como vocês podem ver né, completamente diferente e aí pessoal, até aproveitando, eles nesse momento não serão removidos do blister né, porque a gente está pensando em fazer algo diferenciado no futuro pode ser que a gente venha refazer os vídeos aqui, tirando um Beetle Picape, nosso Fusquinha aí Picape também caracterizado com as cores da Moon Eyes adesivado e tudo, muito bacana como a gente diz no início né, o Volkswagen deu a foi a tônica aqui da nossa primeira aquisição aí temos aqui também algo que tem sido muito pedido, uma Chevy Picape com Flames né, que é uma coleção também que muitos gostam na Hot Wheels é o HW Flames a gente está com essa Picapezinha Chevrolet aí rebaixada né, e com essa pintura estilizada muito bacana, também a gente faz um review depois falando dos detalhes da minha pessoal, e por último eu deixei aqui o que eu acredito ser uma verdadeira raridade é um Porsche Carreira porém, não sei se vai dar pra vocês verem legal aí ele veio sem as rodas ele está lacrado na embalagem sem as rodas quer dizer, uma peça altamente colecionável aí então não poderia deixar de faltar no acervo do museu né não vamos tirar do blister porque se tirar perde completamente o valor a miniatura ele vai ficar aí, vai ser exposto dessa forma esse de hipótese alguma vai ser tirado do blister né então o que a gente tinha pra mostrar pra vocês é isso vou procurar saber aí dos colecionadores mais experientes se essa anomalia é normal quem puder pode dar um toque aí no vídeo a gente fica como disse muito agradecido né, o que a gente tinha pra mostrar é hoje estamos aguardando aí mais uma remessa de minis para o mês são minis muito interessantes por sinal e a gente tão logo receba já prepara o unboxing pra vocês espero que tenham gostado do button e aí a gente tá no